A Associação Cines União Timor-Leste Existe Tinan Sanulo e Timor-Leste No forno a serviço Ba Timor-Oan Rihun Sanul-Leste E a Sábado Uné, A Associação Cines União Timor-Leste Cerebro aniversário Ba Timan Sanulo e Existe Tinan Sanulo E a Seremonia Né, além de celebrar aniversário Ba Dela Sanulo A Associação Cines União Timor-Leste Mós Hala a Seremonia Natal Hamoto com membros SIR E a Salaum Urulal-Mahoka O Sindo Dili Presidente da Associação Cines União Timor-Leste E a Sistência da Associação Cines União Timor-Leste Né Contribuiu na ba investimento em Timor-Leste Onde foi o campo serviço Ba Timor-Oan Rihun Sanul-Leste Associação Cines União Timor-Leste E o mundo sempre se perdeu A Sistência da Associação Cines União Timor-Leste T know humanidade Tem um sistema jurídico T know humanidade Tem atentado Tomidet A construção é uma construção de agroalha, que é uma construção de agroalha e de fogo. Ministro do Turismo e Comércio e Indústria, José Lucas do Carmo da Silva, Loura 8º Governo Constitucional de Nara, congratula aniversário à Associação Chinês de União Timor-Leste, não nos agradece à Associação Chinês em apoio para o desenvolvimento e a Timor-Leste. Loura 9º Governo Constitucional de Nara, não nos agradece à Associação Chinês de União Timor-Leste. Loura 9º Governo Constitucional de Nara,